E a Lois Laney que já fez blackface, ou quase isso, já que uma vez ela foi transformada numa mulher negra. Bom, e esse caso aí ocorreu na revista chamada Curiosidade Negra, lá dos anos 70, onde a Lois decidiu ir até um bairro negro de Metrópolis pra fazer uma reportagem, mas só que como ela era branca, as pessoas de lá não a viram com bons olhos e decidiram ignorá-la. E pra seguir com seu trabalho, ela chamou o seu amigo Superman pra usar a sua máquina modeladora de corpos, que consequentemente a transformou numa mulher negra por um período de 24 horas, que foi tempo suficiente pra ela sentir na pele o que era ser uma pessoa preta. No caso, ela vivenciou o racismo, ora sendo ignorada por táxis, ou então recebendo olhares tortos de pessoas brancas. E foi nessa saga aí que ela conheceu o David Stevens, um militante negro que continuou seu amigo, mesmo depois dela voltar a ser branca, e que posteriormente entrou pro planeta diário.